Eles moravam no mato, eles queriam aprender palavras bonitas, que eram o Cabuquim, o Pai e o Martim. Aí eles foram para a cidade aprender palavras bonitas. Aí tinha dois homens conversando, aí fomos nós, os palavras bonitas fomos nós. Aí eu lavo as palavras, aí na frente houve uma briga, aí o homem perguntou por que era, ele falou por causa de mulher. Aí eles falaram bonitas por causa de mulher, na frente tinha duas mulheres conversando, aí fomos nós, pois não, aí na frente tinha um assalto, um ladrão tinha matado a mulher, eles curiou, eles foram lá olhar, aí o homem tinha ligado para a polícia, foi logo lá, ligou para a polícia, a polícia chegou e falou, quem foi que fez isso? Fomos nós, por causa de quê? Por causa de mulher, pois não. Tinha menina, ela estava em casa, aí a mãe dela fala assim, olha eu vou sair de casa e enquanto o namorado chegar, tu faz uma boa coisa para ele comer, não deixa ele ver suas calcinhas não. E ela foi, o namorado dela chegou, se trepou no pé de laranja, tirou as laranjas para ele chupar, aí a mãe dela chegou e ela, por que que tu fez o namorado com o teu namorado comer? Eu se trepou no pé de laranja, tirou o laranjas para ele chupar, e tu deixou ele ver suas calcinhas? Não deixei não, que eu tirei. Tinha uma comigo, que ela ia atravessar o rio até o outro lado, aí tinha o elefante bebendo água, aí ele perguntou, você nunca ajudou a atravessar o rio, o outro lado do rio? Ele falou, eu quero. Aí o elefante pegou ela, aí levou ela até o outro lado do rio, e levou ela devagarinho, aí a formiga falou assim, obrigado seu elefante, obrigado o que? Dessa logo a salsinha? Tinha um menino sozinho em casa, e chegou lá pedindo um copo d'água, aí ele me deu um pouquinho de água aí, aí você não quer garapa não? Não, senão seus pais vão brigar, eu não vou brigar não, vou me der, eu levava um copo de garapa para ele, numa cunhinha, aí ele bebeu ele, você não quer mais não? Não, não quero não, senão seus pais vão brigar, eles não brigam não, tinha um gabiro morto dentro, aí ele virou reino, gente, tá com a punha se eu não se inscreva, então quebrou a cunha da mamãe já, tchau, tchau. Obrigado.